E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar do que aconteceu, afinal de contas, com a carreira da Jessie J. Ela teve uma ascensão tão maravilhosa e de repente tudo parece que deu errado. A gente vai discutir um pouco esses pontos hoje. Eu não vou entrar diretamente em mérito de um determinado disco, não vou falar da história de álbum, nada disso, tá? Esse vídeo vai ser mais um compilado sobre a carreira dela e nessas decisões que mudaram os parâmetros de tudo aí que rolou com ela. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar pra você se inscrever. Vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados e eu tenho certeza que você vai achar um conteúdo aqui que você vai curtir, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Pra gente poder começar a falar sobre isso daqui, a gente vai ter que refletir um pouco sobre a história de vida da Jessie, né? Entender mais ou menos o que aconteceu na vida dela até o momento que ela chegou no primeiro contrato de gravação dela, onde ela conseguiu explodir como artista, né? É importante a gente já dizer que a Jessie foi uma das pessoas que estudou na mesma escola de artes que a Adele fez e também que a Leona Lewis fez, né? Tendo aí já uma bagagem de estudar numa escola que cria artistas de alto nível, né? Porque a Adele e a Leona Lewis são grandes artistas. Cantava em uma banda ali da escola dela, mas não foi nada que assim, gerou uma carreira. Era realmente uma coisa só ali de grupo de escola mesmo. O primeiro contrato de gravação que ela fez na vida dela, ela fez com uma gravadora independente. Isso é um problema, gente, porque gravadoras independentes são normalmente aqueles selos bem inseguros, né? Em uma crise financeira, que foi o que aconteceu, a gravadora fecha e o artista perde o contrato. Com esse primeiro contrato que ela fez, ela também virou a Jessie J oficialmente, né? Ela mudou o nome dela e botou o nome artístico. Ela chegou a gravar mais de 100 músicas pra poder lançar no primeiro álbum dela, mas ela não teve nem o primeiro single sendo lançado. Com a falência da gravadora, acabou que o trem foi todo por água abaixo. Depois disso, ela começou de novo a carreira dela, né? Escrevendo pra outros artistas. Foi assim que ela conseguiu um contrato pra ser compositora, né? Foi a partir disso que ela escreveu diversas músicas, inclusive uma das músicas famosas que ela escreveu, que foi um grande hit, né? Que ela é acreditada, é Party in the USA da Miley Cyrus, né? Que é uma música, assim, basicamente foi um dos grandes hits do final da década retrasada, né? Só que a Jessie queria ir mais além do que somente aquilo ali. Ela queria cantar de verdade, ela queria ser artista, ela não queria ficar no background do negócio. Foi a partir daí que ela resolveu fazer um canal no YouTube pra poder fazer músicas, né? Pra postar lá ela cantando músicas e etc e tal. E ela postou uma musiquinha lá chamada Big White Room. E essa performance que ela fez de Big White Room foi a porta que ela precisava pra poder finalmente ter um contrato como Recording Artist. Ela começou a produzir o primeiro álbum dela, né? Ela também foi em uma linha de mensagens muito importantes, ainda assim fazendo um álbum bem comercial, né? O primeiro álbum dela, que é o Who You Are, de 2011, é um álbum que tem letras muito anti-bullying. Ele é dito como um grande álbum revolucionário pop daquela década lá, né? Do começo da década passada, né? E ele também gerou uma grande tendência de músicas anti-bullying, né? Como eu disse aí. Muitos artistas foram influenciados por esse tipo de composição que ela escrevia. Então se vocês pegarem, por exemplo, ali, Price Tag, Nobody's Perfect, Who's Laughing Now, que é uma música que eu acho, assim, que define completamente a minha fase de escola, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu basicamente tive um tipo, caramba, ela tá cantando pra mim isso daqui. E eu acho que isso fez com que a Jessie J fosse tão amada por todo mundo no começo da carreira dela, e o pessoal abraçasse tudo aquela ali que ela tava oferecendo, né? Além disso também, ela se declarou bissexual, o que de certa forma deu muita voz, e as pessoas começaram a se enxergar nela como artista, e o público LGBT abraçou muito o trabalho da Jessie. Então, assim, foi uma fase muito positiva pra ela no começo da carreira. Só que o que aconteceu? A Jessie começou o declínio oficialmente dela quando ela lançou o disco Alive dela. O disco Alive, por mais que muita gente, assim, se identifique com o conteúdo do álbum, a gravadora dela não sentiu que esse álbum era um disco bom pra ser lançado nos Estados Unidos. Eles resolveram lançar apenas no UK o álbum, o que foi, tipo, uma manobra, assim, ruim, e que prejudicou muito ela, porque como o Real War foi um álbum que teve um desempenho muito bom nos Estados Unidos, ele não teve um sucessor. Era como se ela tivesse sido uma artista que ela veio, chegou, apareceu, lançou um hit, lançou um álbum e depois morreu. Sabe? Esse foi o grande negócio. E o Alive ter sido lançado só lá foi uma manobra terrível que a gravadora fez. Mas eu acho que a pior coisa que ela poderia ter feito na era Alive foi quando ela realmente falou que a bissexualidade dela era fake, ou que era apenas uma máscara. Ela deu uma declaração falando, assim, que ela não queria... Aquilo ali era só uma fase que ela passou. Não era uma coisa que representava ela de verdade. E eu acho que aquilo ali foi uma declaração que ela fez que ajudou muito a dar uma quebrada na forma simbiótica que ela tinha com os fãs, né? Naquela relação que ela tinha de ajuda com os fãs. Porque as pessoas não se identificavam mais nela, né? A gente, normalmente, que é LGBT, a gente olha artistas pop e LGBT, a gente tem esse carinho, né? Porque eles representam muito em relação à nossa classe. A gente se espelha muito neles. E quando a gente vê que uma artista que a gente tanto se espelhava jogou esse balde de água fria na gente, a gente acaba também se afastando disso. Então eu acho que isso foi mais um passo ruim que aconteceu na era Alive que ajudou as pessoas a se afastarem dela. O que aconteceu? Ela conseguiu dar a volta por cima disso tudo. Foi quando ela lançou oficialmente Bang Bang, que foi um smash hit e se tornou a música mais importante dela. A música vendeu 9 milhões de cópias. Então foi um supremo hit mundial. E, obviamente, voltou a trazer aquele momento de respirar e falar putz, eu ainda tenho uma chance com o público, né? Só que o que aconteceu? Quando ela lançou Sweet Talker, que foi o terceiro álbum de estúdio dela, digamos que as pessoas não tiveram a mesma expectativa perante um primeiro single, né? Eu acho realmente, gente, que aquela fase que ela lançou Sweet Talker, isso é uma análise que eu vejo por muitos artistas terem sofrido meio que o mesmo. Eles fizeram grandes hits, mas os discos, de certa forma, não comportavam tanto o que os hits pediam. Eu percebo muito isso que... Eu tava vendo um pessoal discutindo no Twitter sobre a fórmula do Sweet Talker em si. E muita gente diz que o álbum, ele tem uma construção que ele é feito midiaticamente em uma parte e outra parte ele é apenas completado. Ou seja, é aquelas músicas de enchimento e outras músicas que são feitas pra hitar. Isso, de certa forma, o pessoal entendeu como se não fosse a personalidade da Jessie também. Então o disco em si não teve aquele impacto, por exemplo, que o Ru e o Ar teve quando ele foi lançado. Por mais que o Sweet Talker tenha sido lançado novamente nos Estados Unidos. O que tem acontecido na vida da Jessie, ela resolveu tomar uma atitude bem drástica, que foi tirar um hiato. Esses hiatos, gente, normalmente os artistas fazem eles pra poder voltar a desenvolver criativamente, bem, pra voltar a conseguir conquistar, como eu vou dizer pra vocês, assim, o lado artístico deles de verdade. Porque aquilo ali realmente do efeito do Sweet Talker abalou muito ela, porque realmente tinha uma expectativa do Sweet Talker dar certo como o Alive deu errado. Entendeu? E ela resolveu tirar esse tempo off. E foi nesse momento que ela começou a fazer outras coisas da carreira dela. E uma das coisas que ela fez foi competir naquele programa chinês. Programa esse que, inclusive, ela ganhou sendo a primeira artista não do país que ganha o programa. Então, de certa forma, isso voltou a elevar o prestígio dela de novo. Depois que isso tudo aconteceu na vida dela, ela lançou aquele álbum dividido em quatro partes, que foi o Rose, né? O que aconteceu, afinal de contas, no Rose que mais uma vez deu errado, né? A Jessie veio com um álbum honesto. Ela tinha um disco ali, R&B, Soul, vindo numa pegada que valorizava muito ela como artista. Só que o álbum não teve divulgação nenhuma. Foi um álbum lançado totalmente a cegas. Entende? Por mais que ele teve os clipes e afins, nada teve uma divulgação decente. Foi tudo muito morno. Entende? Então, basicamente, por essa falta, acabou que o negócio também deu errado. Inclusive, quando ela estava nessa turnê do Rose, ela fez um disco de Natal. Que, inclusive, é lindo. Lindo, 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 lindo. E simplesmente não teve divulgação nenhuma. O disco foi lançado a seco. Eu, quando escutei o álbum, eu fiquei muito impactado, porque eu amo músicas de Natal. E eu achei que esse lançamento foi muito bem pensado, muito maravilhoso. Só que ele não teve divulgação. Ele tinha tudo pra dar certo, porque ele valorizava muito ela artisticamente. Mas, ele acabou indo pelo ralo, por essa falta do empenho da própria gravadora. Qual que é a conclusão que a gente tira, afinal de contas, disso tudo que eu falei pra vocês? Que a vida da Jessie J, no quesito de como a gravadora lida com a carreira dela, em como a equipe trabalha tudo, os processos dela, a imagem dela, tudo foi sempre muito montanha-russa. Nada, de certa forma, trabalhou em uma linha, que tinha um direcionamento certo, com um foco. Quando você vem e lança um disco muito comercial, e aquele álbum faz sucesso comercial, e depois o seguinte, você quer expressar uma coisa que primeiramente você não mostrou pro público, vai fazer com que as pessoas rejeitem aquele trabalho ali. E eu acho que a Jessie J tomou escolhas erradas quando a gravadora produziu ela de outra forma. Eu acredito realmente que o que fez a Jessie J flopar foi ela ter sido ela. E isso é uma coisa muito triste, gente, porque quando você vê o potencial que ela tem como artista, o nível que ela pode oferecer como artista, e em como ela conseguiu construir muitas coisas importantes com a música dela, e a gravadora resolve, olha, você não vai mais falar o que você tem que fazer, e você vai ter que fazer assim, e isso acaba com o artista. Pensa só, gente, o Alive e o Sweet Talker não tiveram 10% do que foi o Who You Are e do que foi o Rose, e infelizmente a gente teve três discos seguidos aí que foram flop. Enfim, qual que é a relação de vocês com a Jessie J? e particularmente eu quero fazer reviews e história do álbum dela, que eu acho muito legal. Se esse vídeo aqui for bem, eu vou fazer isso, vai depender só de vocês e do apoio de vocês. Conta pra mim qual que é a relação de vocês com ela, seu álbum favorito, suas músicas favoritas, conta pra mim que eu quero saber, tá bom? Pra mim é muito importante pra depois eu desenvolver novos conteúdos, também conhecer vocês mais, né? Afinal de contas eu acho que é pra isso que eu tô aqui, pra poder conhecer vocês e levar pra vocês entretenimento e também essas informações. Eu acho que é sempre bom a gente debater isso daí, tá bom? É isso daí, beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.